Na verdade a gente fez um trabalho e nós criamos aqui um escalonamento próprio, inclusive balizado realmente por até algo que é parecido com esse, que foi o modelo israelense. Nós temos hoje um estado laranja, então a partir de sexta-feira permanecer assim, no domingo a gente já passa para o escalonamento laranja, que seria além de um dia que já estava sendo fechado e o domingo, onde era permitido apenas serviços essenciais, a gente fecha mais um dia e sábado a partir das 13 horas. Agora é importante dizer que nós fazemos isso todas as semanas, fazemos essa análise aí de cenário. Nós estamos no cenário laranja hoje, mas a minha perspectiva é que na próxima semana a gente retorna para o amarelo. Mas isso depende das pessoas, porque o meu dever de casa eu estou fazendo. Próxima semana eu quero inaugurar já mais 10 leitos de UTI, estou comprando mais 30 respiradores, mas não é só comprar os respiradores, a gente tem que preparar a equipe para trabalhar, tem toda uma dinâmica para botar uma UTI para funcionar, então não adianta daqui a pouco a gente ter aqui 200, 300 respiradores, as pessoas continuarem nas ruas, estou vendo aqui inclusive essa imagem que eu vi ontem, um estabelecimento vendendo bebida alcoólica, as pessoas lá consumindo essa bebida, conversando, transmitindo o vírus. Então é importante as pessoas colaborarem. Aqui em Aparícia de UTI a gente tem feito muitos testes, nós estamos testando quase mil pessoas por dia, nós estamos trabalhando aí e cada vez mais criando critérios para realmente ter essa retomada responsável. A prefeitura vai fazer a sua parte, a maioria dos comerciantes tem feito a sua parte, mas a população tem que colaborar. Prefeito, a Aparecida não vai seguir as recomendações do Estado e por quê? É porque a Aparecida criou um critério próprio, nós fizemos um estudo, fizemos todo o trabalho e nós estamos fazendo isso há mais tempo inclusive, nós já retomamos aqui uma retomada responsável há mais tempo. Então a gente acredita que a gente conseguiu sim elevar um pouco a taxa de isolamento, mas eu não acredito só que a taxa de isolamento seja o único critério para poder conter o vírus, utilizar as máscaras, manter o distanciamento, lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel, tudo isso faz parte aí de mecanismo para evitar o contágio. Então eu não posso chegar aqui só por conta de pessoas que infelizmente não têm contribuído e penalizar o comércio. Nós estamos tentando trabalhar, equilibrando, tanto pensando na saúde das pessoas, nós temos feito um trabalho, talvez sejamos uma das cidades brasileiras que mais conseguiu ampliar o número de leite UTI, se você for pegar proporcionalmente, mas também pensamos na saúde financeira. Então a gente tem tentado levar esse equilíbrio, esse modelo é um modelo interessante, mas nós fizemos uma adaptação à nossa realidade, então vamos seguir com ele. Prefeito, só para a gente entender melhor, para o pessoal de casa também poder compreender a situação. O senhor disse que estamos na fase laranja, que é uma fase mais preocupante do que estávamos há uns dias atrás. E aí agora, ao mesmo tempo, diz que a situação em Aparecida é mais tranquila do que em outros municípios, em outras cidades do Estado. Como que está realmente, então, por que não adotar medidas do Estado, mas por outro lado, se estamos nessa fase laranja, quais são os critérios que levam a essas decisões? Marcelo, é preocupante a questão do vírus. É evidente que eu tenho preocupação, inclusive eu, pessoalmente. É que tenho, estou recuperando de uma trombose venosa, todo o tempo você tem contato com pessoas, hoje eu estou até aqui em casa, estava esperando o resultado de um exame, inclusive saiu agora cedo. Então vou dar de primeira mão, que embora segunda-feira eu tive contato com dois assessores, eu, novamente, estou testado negativo. Por quê? Porque estou utilizando a máscara, estou mantendo o distanciamento. Essas são medidas importantes. E o que eu estou dizendo é que é óbvio que a gente tem que tentar frear a doença nesse momento, até por isso nós estamos aumentando um dia. Agora, o índice que nós olhamos é o índice de ocupação de UTIs. O que eu estou fazendo? Eu estou ampliando o número de UTIs para me ter uma folga maior com relação a essa flexibilização. Então é evidente que esse vírus é um vírus letal para muitas pessoas ou para muitas vão levar para o estado agravado. Agora, eu estou dizendo que o isolamento é algo importante, é um instrumento importante, mas não é único. As pessoas têm que utilizar as máscaras, têm que manter o distanciamento. Então é tudo isso que corrobora para a gente evitar o contágio e manter, quem sabe, aí eu estou trabalhando para na próxima semana, quem sabe, voltar para o cenário amarelo. Agora, essa questão do cenário aqui em Aparecida é exclusivamente com relação a taxa de UTI, porque eu não quero amanhã ter todas as UTIs ocupadas e ter dificuldade de ofertar UTI para algumas pessoas. Então é por isso que eu estou dizendo, nós vamos aumentar essa semana um pouquinho a taxa de isolamento, mas não é o único instrumento para a gente poder conter o vírus. A responsabilidade de cada um é fundamental para a gente evitar esse contágio. Prefeito, para a gente encerrar, eu queria levantar duas questões com o senhor. Primeiro, qual foi a ampliação do número de leitos desde que começou a pandemia para agora, a taxa de ocupação atual? E a questão, Cláudio Silvério chega ali e me lembra a questão dos times, né? Acabo de me lembrar aqui dos times, o pedido que foi feito para a Prefeitura de Aparecida. Já tem alguma decisão? Eu sei que tem um comitê, o senhor não decide sozinho, mas eles vão poder treinar em Aparecida de Goiânia, o pessoal do Goiás? Vai depender do comitê, Mariana. Hoje nós temos uma reunião do subcomitê e amanhã nós temos uma reunião do comitê. Isso vai ser levado para o comitê. É óbvio que o comitê que faz essa decisão, eu sou um desportista, embora agora não estou fazendo atividade física, não só por conta da pandemia, mas por conta do problema que eu tenho da trombose, estou em tratamento. Mas eu sei que o esporte é algo que melhora a imunidade das pessoas. No caso, é o esporte profissional, o comitê vai ter que fazer essa avaliação. Eu não vou nem aqui fazer nenhum julgamento disso, mas fica a critério deles realmente poder fazer essa avaliação. Agora, dizer que nós vamos continuar trabalhando em vários sentidos, ampliando a testagem, eu pedi para o meu secretário ampliar ainda mais, porque você identifica a pessoa que está doente e isola essa pessoa. E a taxa hoje de ocupação? A taxa de ocupação, salvo engano, nós estamos com 59%. É claro que de madrugada isso pode ter mudado, eu não peguei os números agora logo pela manhã, mas ontem à noite era de 59%. Bem melhor ficou ainda, né? Eu estou ampliando o número de UTIZ, e aí você me fez uma pergunta, eu não sei se foi o Vidal agora, eu fiquei meio perdido, mas nós, inicialmente, nós tínhamos cerca de 70 leitos. Esses leitos permanecem, esses leitos estão dedicados a outras doenças do município. Nós criamos, de início, 63 leitos, mas eu espero, até os próximos 10, 15 dias, chegar em 120 leitos só de UTIs, além dos 60 leitos que nós temos de semi-UTIs. Então, nós estamos ampliando muito esse número de leitos de UTI, justamente também para aumentar a flexibilidade, e aí está trabalhando entre esses estágios. Agora, nesse momento, se sexta-feira para o BNDC, nós estamos no estágio laranja. Agora, o que depender de mim como prefeito, nós vamos ampliar o número de UTI, vamos ampliar o número de testagem, estamos trabalhando agora com o oxímetro para evitar que as pessoas saiam muito rápido do leve para o moderado sem a gente ter esse conhecimento e, às vezes, nem estar dando tratamento. Então, nós estamos trabalhando com todas as hipóteses. E aumentar o número de leitos de UTI é fundamental para que a gente possa aumentar também a folga. Então, diferente do Estado, que é um modelo interessante, eu disse, inclusive é o modelo que nós baseamos para fazer o nosso, o modelo israelense, ele vai ficar 14 dias agora fechado e vai ficar depois 14 dias aberto. Eu, a cada semana, eu analiso o cenário. Então, se o cenário, na semana que vem, melhorar, se a gente tiver menos pessoas na UTI, por isso que eu disse, Marcelo, aí eu volto para o cenário amarelo. Agora, além das pessoas fazerem a sua parte, que eu disse aqui, por exemplo, eu tive contato sexta, segunda, acho que domingo eu encontrei com esses dois assessores, mas com máscara, né? Eu não peguei na mão, mas depois que eu tive contato com eles, eu lavei a mão, utilizei álcool em gel, eu não fui contaminado. Então, essas barreiras também são importantes. O isolamento, eu acredito, porque essas pessoas que estão em casa, elas não vão se contaminar. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil é diferente da realidade da Europa, da realidade dos Estados Unidos, as pessoas têm tido dificuldade, muitas pessoas têm perdido o seu emprego. Então, nós estamos aumentando um pouquinho a taxa de isolamento, parece um pouco contraditório, mas porque a doença está aumentando muito. Mas estão fazendo o dever de cara. Então, é importante as pessoas ajudarem para que a gente realmente evite o colapso e entrar no cenário laranja, no cenário vermelho. Nós queremos retornar para o cenário verde. A prefeitura vai fazer a sua parte, mas, cidadão, por favor, me ajude. Pare de ir para as ruas sem as máscara, pare de ficar em porta distribuidora. Deixe de ir para o supermercado, que em vez de o pai ou a mãe, vai com cinco pessoas. Vamos ajudar para a gente evitar o colapso da saúde. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui. Obrigada, prefeito. Que bom que o resultado do seu teste deu negativo, né? Tenha um bom dia aí. Ah, e os meus assessores estão bem também. E o Marcelo e o Vidal.